Fala aí meus consagrados, esse carro aqui ó, ele se chama Onix, segundo consta o documento, mas cara, vem cá, vem ver aqui, será que isso aqui é Onix mesmo? Desde quando o Onix tem chave presencial, ó, liguei o carro, central zona multimídia, 4 airbags, airbags frontais, airbags laterais, airbags né meus consagrados, airbags, olha aqui, Câmbio de 6 marchas, quanto mais marcha no câmbio, mais ele anda tá meu considerado, 1.0, 3 cilindros, ó a tremidinha do 3 cilindros, treme, olha o barulhinho do motor, mini Porsche, olha aqui, até os vidros sobem na chave, ô louco, desce também, Motorzinho 1.0, 3 cilindros, econômico, ó, tem aqui também poder fechar o carro, você deixa a chave no bolso, aqui ó, chave no bolso, tranca o carro, abre o carro, tranca, aí trancou, abriu. Controle de cruzeiro, piloto automático, meu consagrado, com limitador, aqui tem uns comandinhos de som no volante, direçãozinha elétrica, levíssima, que que é isso aqui, não é um Onix não, meu considerado, é outro carro, tinha que colocar outro nome, dá até pra tirar uma fotona assim, ó, tirar foto, coloca o relógio, a foto, tô de, pai tá de cruze, pai tá de cruze, mas não, na verdade é um Onix, meu considerado, dá pra enganar em geral, manda foto pra gata, ó, vou te buscar hoje de cruzão. Central Zona tem Android Auto, tem Apple Car, tem tudo, tem jogo, tem Free Fire, Minera Bitcoin, tem câmera de ré também, nossa, tem um Black Piano aqui, né, o preto brilhante, pra galera financiar sem dó, o carro tá com 19.000 km, meu consagrado, olha lá o consumo desse veículo, 10.4 no etanóis, tá, o dono utiliza ele pra Uberzão, 10.4 no etanóis, percurso de 962 km, e tá marcando 10.4, pra você ver que realmente é uma, é um consumo bem fidedigno, né, aqui a chave de cruze também, bonitinha, né, tem também farol automático aqui, ó, sensor de farol, ó, que coloca no alto, ele vai ligar quando você, quando ficar escuro, tem aqui ajuste do foco do farol, pra não cegar a retina da galera, quando você encher o carro aqui de gente, o farol fica alto, né, vai na retina da pessoa, mas o acabamento é todo de plástico, né, ó, tudo plásticuzão duro, plásticuzão, os quatro vidros elétricos tem função pra subir, pra descer com um toque somente, um touch, se alguém soltar o peidão, é só descer o vidro rapidão, pra ninguém morrer asfixiado, tem retrovisor elétrico também, cara, banco inteiro, isso, igual o up, vou abrir aqui, espaçozinho traseiro é normal, né, espaço, o motorista é um pouco pequeno, então aqui atrás, ó, até consigo sentar, mas é porque o motorista também, ele tem menos de 1,70, mas olha aqui, ó, tem um espaço ok, para compact, tá, não espere um espaço interno enorme no carro desse, olha aqui, meu consagrado, ele também tem airbag de cortina, olha lá, só faltou o sensor da pressão dos pneus aqui, né, não tem, então é lá no posto mesmo, tem chunchar, mangueirinha, e se você paga para encher o pneu do seu carro, ó, você nem, você merece nem andar, tá, você merece perder a CNH, meu consagrado, motorista que se preze, enche o pneu da caranga, tá, tem que encher toda semana, senão o carro bebe mais, tá, pneu murcho, o carro bebe mais, meu consagrado. Só faltou o Cusim de Fogo, essa versão não tem o Cusim de Fogo, versão LT, versão de entrada do Onyx, porta-malas tem também, tem aqui, dois capacetes, banco traseiro bipartido, luzinha, tem Isofix também, tá, tem aqui, ó, o puxador, para não sujar a mão. Cara, que carrinho completo, hein, nem parece que é Onyx, brother. Tem rodinha também, rodinha 15, ou é 14? Não é 15, 15, 185, 65, 185, tamanzinho de pneu de bicicleta, né. Tem também repetidor de seta, olha aqui a lanterninha traseira dele, bem bonita, né, não é LED, mas tem esse detalhe assim, que faz parecer um LED, mas não é, tá. Olha aqui, a lanterna é com lâmpada, lâmpada convencional, muito bonito, né. 82 cavalos no etanóis, meu consagrado, 82 cavalinhos, mas não tem chanão, só faltou o chanão, meu consagrado, farolzão monoparábola. Eu já falei para vocês, cara, esse Onyxzinho aqui é muito bacana para um carro, assim, de entrada, muito bem equipado, confortável, tá. Vai, Razucito Cerrado, faz o Launch Control aí, faz o Launch Control. Ih, caralho! Não corta? Não corta não? Não corta não. Ei, chegou a 60? Adrenalina total. Adrenalina total. O bom é que a gente nem tomou multa, né. Tomar multa, não toma multa não. Tomar multa, o dono paga. Tomar multa, o dono paga. Mas o que é assim mesmo? Eu já comprei sua rifa, viu, do Mustangão lá. Vamos. Aí, ó. Isso! Nossa senhora, o barulhinho de Porsche. Adrenalina! É muito mais vantagem, cara, se você comprar um Onix desse novo do que aquele antigo, cara. Porque esse Onix, segunda geração, é completamente outro carro, tá. Eu já dirigi ele, já vi, é até estável, cara. É um carro até divertido, brother. Ainda tem 1.0 turbo dele, manual, cara. É até divertido ele. É claro assim que eu acho o Polo um pouquinho superior. Só que o Polo não tem tantos equipamentos já nas versões de entrada, né. O Polo você precisa pegar versões mais completas. O Onix já vem bem recheadinho já nas versões de entrada, tá. Então pode ser interessante pra você que precisa de um carro compacto, econômico e gosta de comodidade, tá, meu considerado. Por isso que ele fez tanto sucesso, meu consagrado. Eu vou tentar pegar um desse aqui pra dirigir depois e mostrar pra vocês, tá. Que é um carrinho bom também, mas custa 70 pau hoje em dia, meu consagrado. 70 mil reais um Onix desse. Será que vale a pena? Não sei, né, meu consagrado. Pra você que anda muito, roda demais, vale a pena. Agora, se você não roda muito, quer mais um carro pra final de semana, pra panquear, aí eu já não acho, né, que vale a pena. O bom do Chevrolet que tem concessionária até no meio do Amazonas, dentro da reserva indígena, tem concessionária, os caras tem sensor do ABS de S10 pra arrumar. Os caras tem tudo. Chevrolet tem em todo lugar, tá, meu consagrado. É isso aí. Videozinho curto aqui, rapidinho, só pra mostrar um pouquinho desse Onixzinho de entrada, completinho, recheado, tá, meu considerado. E até mais. Falou. Beijo, até segunda.